Um baita vento na minha casa soprou E ele quase me derrubou De onde vem descobrir eu vou Um baita vento na minha casa soprou Oh, oh, olha ele aí de novo De onde vem esse vento todo? Oh, oh, olha ele aí de novo De onde vem esse vento todo? Passo frio com o vento nórdico E o vento do sul vem lá do México O do leste vem de onde o sol nascer E o vento do oeste sopra pra valer Oh, oh, olha ele aí de novo De onde vem esse vento todo? Oh, oh, olha ele aí de novo De onde vem esse vento todo? Na, 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 na Na, 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 na Ah, na, 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 na